A CPI da pandemia tem tido um papel fundamental no esclarecimento do projeto genocida de Bolsonaro. A chamada imunidade de rebanho é um ato de lesa humanidade, de lesa pátria, onde nós temos aí um crime não só de responsabilidade, mas um crime de responsabilidade envolvendo um ataque à saúde pública do povo brasileiro. Isto é muito mais grave ainda do que talvez o desvio de recursos e tudo mais, que também é claro que são graves. Todos os crimes são graves, não deveriam ser cometidos. Mas aquele que ataca o bem, que não tem preço, não tem dinheiro no mundo, que compre, que mensure, que é a vida, este crime é muito maior que qualquer outro. Por isso, se houver o impedimento de Bolsonaro, tem que ser por esta via, pelo crime à saúde pública cometida por sua gestão e pelo seu gabinete paralelo, que realmente tem proporcionado esse número trágico da nossa história, onde nós temos, ainda que chegar, vamos chegar, infelizmente, à marca de meio milhão de brasileiros mortos, exatamente pela dissídia, pela falta de vontade, de empenho, de respeito à vida, por parte do presidente Bolsonaro e de seus assessores. O presidente que chama os outros de quadrúplide, mas age pior que um quadrúplide, porque quadrúplides como burros, mulas e cavalos ajudam o ser humano com a sua força a transportar coisas, são seres úteis. Eu pergunto, qual a utilidade de Bolsonaro na vida prática do brasileiro? E eu respondo, nenhuma. Portanto, a sua fala, no seu pronunciamento, onde nós temos pessoas batendo panela, inclusive eu, mostram que elas já não têm nenhum respeito por aquele que, todo instante, desrespeita o seu povo. É uma vergonha, e é por isso que é importante a CPI da pandemia, porque ela está mostrando as vísceras podres de um pensamento fascista, um pensamento em que coloca pessoas como rebanhos, que vai contra a ciência. Eu sei que é difícil ouvir falas de pessoas como Heinz, como o Alberto Roberto, como diz o Marco Antônio Villa lá, o Marcos Rogério. É insuportável ouvir aquelas mentiras da Nisi Yamaguchi, ou a doutora Cloroquina, a capitã Cloroquina, melhor dizendo. Mas é preciso dar voz pra essa gente, porque essa gente está evidenciando o que ocorre como política pública, ou a ausência dela no desgoverno Bolsonaro. Como bem disse o senador Luiz Carlos Reins, em que ele disse uma coisa certa, no meio de tanta bobagem que ele falou, em que saúde pública não era prioridade de governos anteriores, se não era prioridade de governos anteriores à saúde pública, o que dirá desse desgoverno que ele apoia? Então, a questão é que nós temos que fugir disso. A CPI está mostrando que nós precisamos fazer uma política pública de saúde de Estado. E uma política pública de Estado é o fortalecimento do nosso SUS. Mas, por fim, é o que eu gostaria de fazer uma pergunta. Porque eu não sou dono da verdade, não. Então, eu faço e me pergunto. Será que são mais eficientes os panelaços ou os protestos de rua? Será que realmente o dia 19 vai ser tão eficiente quanto o dia 29 de maio? Tenho lá minhas dúvidas. Acho que pode começar a tornar-se do inédito a algo comum. E se isso acontecer nesses protestos de rua, isso pode não ser muito bom para nós que queremos a derrocada de Bolsonaro. O fato de eu não ir para protestos, porque acho que neste momento não há segurança sanitária, não me impede de dizer que eu não esteja lutando a favor da derrocada de Bolsonaro. Muito antes, pelo contrário. Agora, eu quero dizer uma coisa. Neste momento, a gente precisa ter ações planejadas, ter estratégias. Porque Bolsonaro pode ser um quadrúpede, mas ele tem uma forma de inteligência, que é a operacional. Ele sabe muito bem como atiçar as suas feras, atiçar e usar as suas ferramentas para a distorção da realidade, para promover o caos. Então, nós temos um adversário que, por mais burro que seja, por mais tosco que seja, tem agido, sim, com muita, muita tática. E está na hora de mostrarmos que somos realmente inteligentes ao não cair nas suas teias ou nas suas armadilhas. É nesse sentido que eu advirto, pela não eficácia, talvez, desses atos de rua e uma exposição arriscada demais para o vírus. Afinal de contas, Bolsonaro fez questão de que a maioria do povo brasileiro fosse contaminado pelo vírus. Para ele, tanto faz, se é bolsominion, lulominion, ou cirista, trabalhista, ou nada disso. O importante é ter para Bolsonaro não vacina no braço, mas vírus no corpo, porque é menos um a gritar fora Bolsonaro. Pense nisso. Se você gosta do conteúdo deste canal, inscreva-se, deixe o seu like, e se ainda puder contribuir para que a gente possa manter esse trabalho ativo, fique à vontade. Temos o nosso clube de membros, onde disponibilizamos materiais exclusivos, e também temos a nossa chave PIX. Afinal de contas, estamos lutando pelo Brasil, contra essa polarização que não nos leva a lugar algum.